Música Vendo um elefante triste, fiz um anúncio que disse Vendo um elefante triste E vocês não imaginam quão pouca gente existe Interessado em comprar um elefante triste João Gabriel Furbino nasceu em 1989 Na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais O poeta de 32 anos possui dois livros publicados Recentemente, em meio à pandemia, lançou seu segundo livro Vendo um elefante triste Diante do confinamento obrigatório causado pela pandemia Vendo um elefante triste não teve o lançamento presencial Mas o poeta teve uma ótima estratégia Declamar seus poemas através das redes sociais Eu acho que era a única opção no meio da pandemia Eu tinha muito outro jeito de lançar o livro Para o lançamento online, o escritor convidou grandes nomes do meio artístico Recitando seus poemas como forma de divulgação Daqui do meu canto as coisas nunca foram tão bonitas E não que falte beleza ou outra coisa nas coisas A gente teve que pedir, né? Porque não tinha muito como... É vender poesia no meio de uma pandemia É meio loucura Não tem muito espaço E era um jeito de chamar a atenção E eu achei que deu certo Era uma vez Rapunzel jogou as tranças e quem subiu foi o bebê Adormecida, dormiu 100 anos e acordou sozinha Um livro é um evento É uma coisa muito importante E que é até chato na pandemia Porque eu não tive esse contato com as pessoas, né? Não lendo meu livro Eu não pude conversar com elas pessoalmente Sobre isso Ver a reação delas e tal De tempos em tempos, amigos A felicidade deixa de ser suficiente O amor só se torna real na saudade A atmosfera do livro já era de solidão Já era de se trancar no quarto, entende? Foi uma fase de depressão, assim, que eu passei Óbvio que eu não escrevi o livro porque eu estava deprimido Mas era uma fase muito sozinha, amiga E eu acho que é isso que a gente está experimentando, todo mundo Em virtude da pandemia As vendas estão sendo realizadas através das mídias sociais do autor E é isso Estou vendendo o livro por lá Estou entregando Estou mandando por correio Por causa da pandemia, né? Não está em livraria nenhuma Então o único canal para comprar sou eu mesmo Acompanhe o trabalho de João Gabriel Furbino Através do seu Instagram Arroba Osapoeta Arroba Osapoeta